Eu converso agora com essa grande explosão de sucessos da Bahia, ele, Neto LX, prazer falar contigo pela primeira vez. E aí, José Nildo, prazer. Prazer imenso estar falando com vocês aí, a galera do Mato Grosso aí, Neto LX aqui junto e misturado. Super festejando o sucesso, né, depois o sucesso de vida mais ou menos, gordinho gostoso, né, que pôde levar o trabalho do Neto LX pra todo o Brasil. E só felicidade, 2016, ano super próspero, lancei o clipe novo agora, dono do banco, tá sendo o maior sucesso. Só felicidade. Ô Neto, como é que surgiu esse sucesso? Demorou? Cara, assim, eu já venho desde 2006 nessa luta assim com bandas na minha região, eu que sou filho de Ilhéus, no sul da Bahia, né, e aí vim tomando gosto pela coisa, ficando conhecido na região, até que fundei essa coisa do estilo Arrocha Agendação, que isso virou uma marca registrada minha e virou sucesso no Brasil e no mundo, graças a Deus. E a gente vem levando a nossa semente aí, já vão fazer dois anos de carreira solo e super feliz, assim, o público, o Brasil todo abraçando as crianças em especial, um carinho maravilhoso. E hoje, né, tô aqui em Porto Seguro, show com o Safadão, uma emoção incrível, né, ele que é brother, canta o nosso sucesso também e tá com a bola toda. O cara, o homem tá estourado. Conta pra gente, é, como você investe as suas economias, você tá ganhando muito dinheiro, né? Trabalhando bastante e, vamos dizer assim, gozando das coisas boas da vida, né, que a gente merece, a gente trabalha bastante, mas eu invisto sim meu dinheiro, principalmente na minha carreira, né, que é, venho investindo em uma coisa contínua, graças a Deus, hoje a gente tem um produto que tem um nome legal no mercado e venho investindo, não gasto e dou conselho, não façam besteira com o dinheiro de vocês, hein, que eu não gasto, eu invisto. Bom, pro ano de 2016, a gente sabe que a pessoa que é fã, fã do Neto LX, quer levar aquele produto pra casa, o show, o DVD, tem um projeto pra 2016, um DVD e onde vai ser gravado? É isso, lançamos o nosso novo clipe agora, o Dono do Banco, né, com exclusividade lá no Multishow e tá sendo o maior sucesso, graças a Deus, e clipe a gente tá, o DVD a gente tá planejando sim, um DVD, né, com músicas novas e os nossos sucessos agora nesse ano de 2016, aí passa a data em breve. Quem cuida do seu visual? Eu tenho, minha produtora é aqui, a Fernanda, ela aqui, e tenho um figurinista em São Paulo, né, que ajuda, me ajuda sempre a tá compondo meus figurinos. Programação pro Carnaval? Carnaval, a gente vai tá quinta e sexta em Salvador, né, eu posto a pipoca do Gordinho Gostoso que já é sucesso, marca registrada, e vou fazer camarotes, né, em Salvador na quinta e na sexta, no sábado, domingo, segundo e terça, fazendo shows pelo Brasil, e eu levando a alegria de Neto Letícia pro Brasil todo. Um recadinho pra aqueles que estão começando, como você no início? Galera, quem acredita sempre alcança, faça como eu fiz, eu saí de casa, assim com a cara e a coragem, confiando em Deus e na boa vontade, né, do pessoal em geral, que eu tive muitas pessoas pra me ajudarem até chegar aqui, e é isso, é acreditar no seu sonho e não desistir, eu acho que a receita é essa, e ser responsável, né, tratar todo mundo com carinho, com atenção, com educação, que a gente vai longe. Em poucas palavras, Ivete Sangado? Ah, é uma diva. Salvador? É, a capital da Axé, tudo. Tá certo, gente, olha, eu tive o prazer de conversar com o Neto LX, essa pessoa maravilhosa aqui, que faz sucesso em todo o Brasil, né, e recebeu a gente com muito carinho aqui no Camarim, muito obrigado, viu, Neto? Valeu, tamo junto, sucesso, é nóis. Neto LX! Tchau, tchau, tchau!